A maior empresa hoje de hospedagem do mundo não tem um quarto de hotel construído. A maior frota, a maior empresa de transporte individual do mundo não tem nenhum carro em seu nome. Mas eu acho que isso é, eu não acho isso negativo não. Eu acho que o grande desafio que nós temos é de regular isso, de regulamentar essas economias, para que elas sejam competitivas, mas que não sejam de forma, mas que não trabalham de forma desleais com os outros setores que já funcionam. Nós temos que ter formas criativas agora de regulamentar isso, mas não de combater algo que a sociedade já apoia, já quer e já faz parte da nossa realidade. Como sociedade a gente já tem mudado, a gente tem se alterado ao longo da humanidade, ao longo do tempo, e isso vem tanto na economia quanto na forma como a gente produz bens e a gente gera valores. O importante é a política e as leis estarem regulando isso também e entendendo como está esse processo, porque a gente tem que reagir ao que está acontecendo e a gente também tem que tomar uma atitude ativa durante esse processo. A economia colaborativa é uma coisa que tem se pautado tanto no Brasil quanto fora, com a intenção de criar outros valores e valores mais sustentáveis e mais conscientes, tanto de meio ambiente quanto de relações sociais. As atividades que compõem o campo da economia criativa ou da economia da cultura já têm um peso econômico muito relevante no Brasil. Nós estamos falando de 2,64% do PIB. Nesse contexto de crise econômica, essas atividades ganham uma relevância ainda maior, porque elas têm um potencial de crescimento e os estudos apontam isso gigantesco. Nós precisamos pensar formas de estimular, de promover, de incentivar o desenvolvimento das atividades culturais e criativas no Brasil, para que elas possam aumentar o seu grau de contribuição para a nossa economia. Legenda Adriana Zanotto